Vamos para o Rio falar com o Rodrigo Viga, porque em resposta ao Supremo Tribunal Federal, o governador do Estado, Cláudio Castro, afirmou que aquelas operações da última semana no complexo de favelas da Maré não foram motivadas por vingança. E o Viga tem informações para a gente sobre qual foi então a alegação do governador para a realização dessas operações. Viga, bom dia. Bom dia, minha cara Lívia, mais uma vez para o Colom, para o nosso ouvinte, o espectador internauta da Jovem, por objetivo era tentar prender traficantes de drogas que estavam atuando em uma quadrilha especializada de roubo de veículos ali em comunidades do Conjunto de Favelas da Maré. Esse é um complexo que fica bem na entrada da cidade do Rio de Janeiro, nas margens da linha vermelha, uma das principais vias expressas aqui da capital. Houve conflito, tiroteio, BOP estava no palco de atuações, como eles chamam, estavam no local para atender esses traficantes. Alguns agentes ficaram encurralados, inclusive dois agentes do BOP morreram, quatro suspeitos nessa operação da semana passada no Conjunto de Favelas da Maré. Dificuldade para fazer perícia depois, o clima voltou a ficar tenso essa semana no Complexo da Maré, que é um conjunto de favelas dominado por algumas das principais facções criminosas aqui do estado do Rio de Janeiro. Diante da repercussão desse caso, o ministro da ADPF, aquela ADPF das Favelas, a 635, polêmica, que continua dando o que falar desde a pandemia de Covid-19, Luiz Edson Fachin, pediu, de certa forma, alguma explicação ou explicações ao governo do Rio de Janeiro sobre essa operação. O governador Cláudio Castro disse que a atuação da Polícia do Rio de Janeiro atendeu todos os pré-requisitos estabelecidos nessa ADPF das Favelas, e o objetivo era prender esses traficantes e acabaram sendo apreendidos muitas armas, né? Foi apreendido um verdadeiro arsenal de guerra nesse conjunto de comunidades. Inclusive, Castro chamou de leviana qualquer insinuação ou insinuação de que a ação por lá do BOP teria sido uma vingança contra o tráfico de drogas. O clima ainda não se normalizou nesse conjunto de favelas da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. E aproveitando, como sempre, viu, a minha cara lívia, vem mais um QP aí, uma QP, uma quebra de protocolo. Foi presa agora há pouco a filha de um dos contraventores mais longevos, né? Mais antigos em atuação no Rio de Janeiro. A gente já falou muito dele aqui, o peruinha, de 94 anos de idade. A filha dele, Monalisa Escafura, estava com o mandato de prisão e aberto desde 2021 e foi encontrada numa ação conjunta de PF, Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o Ministério Público, na favela do Vidigal, que fica em São Conrado, na zona sul da capital. Mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan, minha cara lívia. Então, já já, você volta com mais informações pra gente. Bom trabalho, Viga!